Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está no amor, o que você está no sentido, e verá, já está aqui, será que todo mundo, o que você está no amor, eu gostanmo, será que não me saber, desejamos separar a luz, sinceramente a night, por mil noches, por mil anos, Os filhos, quem sabe, cantaremos em este incêndio Cada vez que estás, concentra em mim, desde o incêndo Desde aqui em frente, sem o céu O céu, o céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu Es que tenho tantas coisas Que acidic, não perdias Oh, verdade, não importa, já é o mesmo Sigo sem saber, nada de Deus, que descanso Para nós que estás, não cerca de mim, que é um inferno E necessito, sem saber, nada de Deus, que descanso Cada vez que estás, não cerca de mim, que é um inferno Ah, se o que é 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 E ate o que é 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 perifício Em que as soldades, que é a noite, onde A denúncia eu acho que ela, eu vou ter A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?